Olá, eu sou a doutora Gabriela Toller, pediatra. Durante esta semana é comemorado o Dia Internacional da Dança e eu aproveito para falar um pouquinho da importância e dos benefícios da dança para a saúde das crianças. A dança, além de ser uma atividade muito divertida, ela ajuda no desenvolvimento da criança. Ela é uma atividade física completa. Onde é trabalhado tanto a disciplina quanto a concentração, o que estimula o desenvolvimento cognitivo e motor dessa criança. Na verdade, qualquer tipo de dança funciona como uma terapia, pois o estímulo sensorial da música, acompanhado dos movimentos corporais, além de estimular a coordenação motora, traz um enorme bem-estar para essa criança. Geralmente, eu indico o balé a partir dos quatro anos, que a criança já tem uma maturidade e já tem uma autonomia maior para ficar nas aulas. Mas isso vai de acordo com cada criança, com o desenvolvimento dela, de acordo com os pais e com os professores que vão dar as aulas de dança. Na criança, tudo é trabalhado de forma lúdica, então só traz benefício. A dança traz muito benefício. Eu tenho duas filhas que fazem balé no estúdio de dança, Marcelo Benevides, e o estúdio é muito completo, eles têm vários tipos de dança, os professores são super qualificados e super carinhosos, elas adoram. Já faz três anos que elas estão lá e gostam muito das aulas, têm grande prazer em ir, e além de todos esses benefícios que eu citei anteriormente. A dança é bom tanto para os meninos quanto para as meninas, e para os adultos e idosos. Na verdade, a dança é tudo de bom. Qualquer idade é benéfico. Então, façam dança, mexam o corpo, que com certeza você vai ter uma boa saúde mental e uma boa saúde corporal. Tchau, tchau!